Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por respirar, por estar vivo e pelo dom da vida. Quando muitos desejaram acordar, o Senhor me concedeu mais uma vez esse privilégio de estar de pé e seguir em direção aos meus sonhos. Senhor, vai na minha frente e seja o meu escudo, a minha proteção e o meu socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, quebra todas as barreiras, as armadilhas no meu e me faz chegar no lugar do meu propósito. Que nada venha abalar a minha fé. Continue acreditando nas Suas promessas e seguindo em direção a ela. Abre a minha visão para que eu possa enxergar os lugares que eu preciso permanecer e os lugares que eu preciso sair. Senhor, não permita que eu insista em coisas que não são minhas, mas permita a minha insistência nas Suas promessas, as Suas promessas, os Seus propósitos e em tudo aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. É o que eu te peço.